Pão, eu sou o pão da vida, Jesus. João, capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos em todos os tempos se alfanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, bancateiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas com feitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura. É constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançado a formação dessa epíbe que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é, invariavelmente, pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te dês à superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situas acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier Palavras da Vida Eterna Legenda Adriana Zanotto